Visitei a vossa vinha, Senhor, e protegei-a. Oh, pastor de Israel, presta ouvidos, vós que a justiça apacentais, qual o remorou. Vós que sobre os que eu fiz nos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Mãe de Efraim, reja-me em Manassés, despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Mãe de Efraim, reja-me em Manassés, despertai-me em Manassés. Mãe de Efraim, reja-me 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 em Manassés. E aqueles que a cortarão e a quebrarão, vão perecer de um furor de vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhesteis para vós. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos ao Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltantes para nós, seremos salvos. Amém. Visitei a vossa vinha, Senhor, e o Deus reivindai.